Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que com vocês também. Vim fazer esse vídeo, pois eu fui desafiada pela nossa amiga Zilda Zizi, e ela me desafiou a produzir uma peça do canal Lada Pata e Crochê, e eu aceitei o desafio. Eu vou mostrar pra vocês já já a peça que eu fiz, tá bom? Mas antes eu queria dizer que a Zilda Zizi, com a Eudânia Arte e Vlog, Crochê da Edna Moretti, Neuzirene Melo Crochê, Ateliê Arte e Elinha, a Marlene Alves, Elas criaram esse desafio da hashtag, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês o trabalhinho que eu fiz, o que eu escolhi lá do canal da nossa amiga, amei fazer, pois é meu primeiro trabalho desse modelo, que eu ainda não tinha feito, e amei fazer, ficou muito fofo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou dizer quais as amigas que eu vou desafiar, ok? Ó! Essa foi a minha peça escolhida, que eu escolhi fazer, tá vendo, pessoal? Amei fazer essa peça, achei linda, tá bom? Então, essa foi a minha peça, a qual eu fiz, e agora eu quero desafiar três amigas, tá bom? Então, ó, é a Edileuza Paulino Crochê, ela vai produzir uma peça lá do canal da nossa amiga Cris Mendes, a escolha dela, e a Lauda Oliveira vai fazer, vai escolher lá um trabalhinho do canal da Cida Artes Crochê, e a Kel, do canal Kel Crochê, ela vai produzir uma peça do canal Fabiana Azevedo Crochê. Essas três amigas, tá bom? Elas vão escolher essas peças. Desde já, quero pedir a vocês, que se vocês não conhecem essas nossas amigas, eu vou deixar pra vocês aí o link aí embaixo, e aí vocês puderem visitar elas, tá bom? Deixar aquele joinha pra elas, e querendo também produzir essa apologia linda, ó. É só ir lá no canal da nossa amiga Pátia Crochê, que ela ensina direitinho, passo a passo, tá bom? Desde já, quero agradecer a vocês que assistiram esse vídeo até o final, que Deus continue abençoando, e obrigada! E aí E aí Obrigado.